A Comissão Organizadora Paris 2024 defendeu a comunicação sobre a qualidade da água do Senna, afirmando que os triatletas foram informados dos resultados das análises antes do revisamento misto na manhã desta segunda-feira. Membros da comissão explicaram que a Federação Internacional de Triatlo decidiu na noite de domingo manter a corrida desta segunda, depois do cancelamento de dois treinos devido à poluição do rio. Primeiro de tudo, não há vários atletas que estão doentes, que é o que tenho ouvido esta manhã. Há uma atleta que está doente e ela não foi hospitalizada, como lemos, em muitos lugares. Ela foi para a policlínica da Vila Olímpica e depois retornou para o quarto. Espero que ela se recupere brevemente do desconforto, não sei de que tipo é, mas espero que melhore logo. Há vários outros atletas que estão doentes na vila e não nadaram no Senna, mas não estamos falando tanto disso. Precisamos esperar para ter todos os fatos antes de tirar qualquer conclusão. A equipe mista belga não competiu na prova desta segunda porque a triatleta Claire Michel adoeceu depois de participar da prova individual feminina no Senna, na última quarta-feira. A porta-voz da comissão organizadora dos jogos, Anne de Camps, afirmou que os resultados foram apresentados aos atletas e não houve objeções para nadar antes da prova desta segunda. Desde o início dos Jogos de Paris, quatro treinos no Rio foram cancelados e a prova de triatlo masculino foi adiada em um dia. Além da belga, outros triatletas relataram desconforto gástrico, ainda que não tenham associado ao fato de terem entrado no Senna.